E aí, minha gata, como é que tá meu chupão? Tá bonito, tá de G10 Alô galera, vamo nessa, nesse ritmo maneiro, a gente canta, a gente dança, se diverte o ano inteiro, de fevereiro a janeiro, o importante é balançar, que esse som é só alegria, a festa como é que tá? Tá bonito, eu canto rap, toco samba de montão, tá bonito, e a galera bate na palma da mão, tá bonito, e vai cantando e dançando esse refrão, e as gostosa vai descendo, rebolando até o chão, e a turma vai dançando, um passinho no salão, o balzinho está brilhando, dá pra ver com os patrão, As gatinha vai colando, os bolidos também tá, chavecando e ostentando, uma delas vai levar, tá bonito, eu canto rap, toco samba de montão, tá bonito, e a galera bate na palma da mão, tá bonito, e vai cantando e dançando esse refrão, e as gostosa vai descendo, e rebolando até o chão, que nós anda de patrão, e as minas caem aos pés, os meus panes é atual, minha marca é G10, tamo junto nesse top, só não vai perder a linha, manda um salve pro meu estuta, que é o finaço e o sodinha, mundo todo tá escutando, Já não param de cantar, se você escutar uma vez, já não vai querer parar, as gatas todas as seadas, tá, só tocando olhar, cola logo, dá um beijo, leva ela pra cantar, tá bonito, eu canto rap, toco samba de montão, tá bonito, e a galera bate na palma da mão, tá bonito, e vai cantando e dançando esse refrão, e as gostosa vai descendo, e rebolando até o chão, O meu vulgo é Febem, o meu nome é Juninho, o Lido Prado tá na área, daquele jeito, no sapatinho, em campo ele mete gol, no samba ele é malandro, bate pandeiro, e tantamba, lança a rede, sai que canta, tá bonito, eu canto rap, toco samba de montão, tá bonito, e a galera bate na palma da mão, tá bonito, e vai cantando e dançando esse refrão, e as gostosa vai descendo, e rebolando até o chão, Clique, 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 Clique E a mim me engaña Tu sabes pana, eu tenho mil mañas E na rua irá passar o terra Dígale que me perdoe, pero hútenle menor Teni hambre, me comi da gran manzana em Nova York E as piernas, o San Sebastião, o invento da bateria Que seguro mata confiança, porque é um presidente Aunque se ha vuelto a ser rei En el mundo de los ciegos, la grande liga Que en Milano ninguno tenemos ego Hay que gastar mucha energia, pero esto es lo más bacano Las pajas salen cara, porque son hechas manos Yo no soy un caballo, pero me gusta cargar peso Si cargo preso no llego al proceso Por eso a mi virgencita le rezo Hacemos el amor y tambien el seso Plendo el bultito estamos dando un beso Quita pa' eso, yo to' pa' eso Mami, vamos a quitarnos el queso É isso aí galera, esse é o novo son Do Juninho Fedei Participação especial, homba chilena Valeu culi do Prado Alô GD Tabonei Eu canto hack, toque samba de montão Tabonei E a galera bate na fama da mão Tabonei E vai cantando e dançando esse refrão E as gostosa vai descendo Rebolando até o chop Tabonei Eu canto hack, toque samba de montão Tabonei E a galera bate na fama da mão Tabonei E vai cantando e dançando esse refrão E as gostosa vai descendo Rebolando até o chop Tabonei Tabonei Obrigado.